Demorou? Vamo lá? New Bullet! Vamo lá, New Bullet! Ae, som na caixa de... Mano, eu vou enfiar essa porra no cu dele, mano. Eu vou fazer ele trocar essa porra com a nada, galera. New Bullet! Agora, New Bullet! 1, 2, 3... Tá gravando? Tá gravando... Eu juro que eu vou enfiar essa porra no cu dele! No cu! Arrebenta a buzan só, vamo lá! New Bullet! 1, 2, 3... Vai! Bora, boys! Vai, Pé! Como é muito curioso! Adoro! New Bullet, gol! Com força divina com a puta nessa! Viva pra minha tona de arrebação! Viva pra sua presa social! Viva pra sua presa social! Oh, oh, oh! Forra quatro das estrelas com o caixa de papel! Não tenho o que acabar! Tem serviço a te fazer! Aqui, faz o rolê. Só um fogo no cão, ó! Esquerda minha, perda, que arreba, tem poubeiração, porque o amor de flor rato qual morrer! Quando invade não, continua a sua ação Que o povo mais mexe vai te descone ao sol Botadinho com o dolar, se esporra, vou ver no chão Não tivesse o microfone, não me enfriar não Se focando, brincando, os filhos da força Tatei com uma coisa, pulo o molesto Não luta contra o povo, desistir Vai parar nem comigo, sai fora Eu vou sair, se pouco é para a vida nem Fica fora, tô aí, que os manas vai daqui Kill party! A short in the head! Kill party! A short in the head! Motherfucker! Kill party! A short in the head! Kill party! A short in the head! Motherfucker! A short in the head! Pill party! A short in the head! A short in the head! A short in the head! E a sua armada arrebentando a outra vez Vem só no fome e guarda no seu velho serenal A trança é life com seu macho visceral Gigante, careca, sua bateria é animal Fica fome como fome, fome com cara de mal Seu cara estou se lembrando sempre em um bom O grande inimeste tocando ou derrotes Vigilando a serenade, cara não muda Onde meu fãs piste com a confessoreta Still falling! A shot in the head! Still falling! A shot in the head! Motherfucker! New boy! A shot in the head! New boy! A shot in the head! Motherfucker! Capriza! asten A shot in the head! Uma da penna... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL